De um lado, Tatar, o projeto dos trabalhadores e do outro, dos opressores. Ou você fica do lado do trabalhador ou fica do lado do opressor. Mas eu sempre digo uma coisa, o trabalhador que pensar que vai botar uma raposa para tomar conta dos seus picos, cabocinho, ele deve estar doido. Porque eu convidei uma raposa hoje que cuidasse, não é, Janil? A raposa come os piquinhos. É assim que vai vai, não. D. Janil, que é nossa mãe velha aqui do sindicato também, que é. D. Janil, lá na sua casa, a raposa cuida dos picos. A senhora coloca os cachorros, né? Nela está correndo. Então, gente, é um ano de decisão. E nós, os trabalhadores, temos que optar. Se vamos ficar do lado da gente ou contra a gente, o que está em jogo é isso. E a elite, cabocinho, não gosta de democracia. A democracia é só, doutor Gil, quando eles estão ganhando. Ah, quando a gente está ganhando, tem que, ah, tá bom, tá bom, essa democracia. Quando perde, eles inventam golpes. Gente, vocês têm ideia do que é prender Lula para não ser presidente? E quem foi que prendeu? Um juiz. Um juiz é. Mas o bom de tudo é que Deus, Jesus disse que com espada fere, com espada vai ser ferida. E depois nós vamos ter que pegar essa gente brincadeira. Certo? Não é o governo. Então, gente, o que está em jogo são todos os projetos. O ano que vem, nós vamos conversar sobre o ano que vem. Eu não vou entrar nesse método porque nós vamos para a rua, nós vamos para o círculo, nós vamos para o qualquer corpo. Gente, eu quero desejar para vocês um feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus abençoe a todos nós. Que mandem um bom inverno, que haja prosperidade, que haja felicidade e que a gente eleja um bom governo. Um governo que cuide do povo, que governe para todo mundo, que governe para o dono do banco, mas também governo para o seu trabalho no banco. Que governe para o usineiro, mas também cuide dos povos que cortam a cana para trás, não é verdade? Porque a usina só tem riqueza se o povo estiver no banco trabalhando, não é verdade? Então, gente, eu desejo a vocês tudo de bom. Agradeço imensamente a vinda do doutor Parcídeo para cá, ao nosso procurador do município, é verdade, o escritório Parcídeo, doutor Marcos, doutor Júlio. Agradeço a irmã Natal, ao nosso presidente, ao doutor Júlio, ao nosso Marcos, presidente da Câmara, também já fui vereador do Marcos, né? Já fui vereador na Câmara, né, Marcos? Quando você é presidente, geral, o nosso presidente, a Rádio, o Rildo, o nosso palha-pultor aqui que está nos ajudando, os nossos presidentes, os diretores aqui eleitos, a Genildo, viu? Dá uma saudade, enfrentando o movimento de mulheres, dá uma saudade. A flecha de viola foi até de madrugada, né? A saudade está meio com sono hoje, está meio com sono. Então, gente, era isso que eu queria dizer. a vocês, muito obrigado pela presença, dizer que a luta vai continuar, que nós vamos continuar entrecheirados.